O que faz uma pessoa comprar é emocional e não racional. É por isso que, por causa de um bom atendimento, você prefere comprar um produto, aquele produto, em vez do outro. Às vezes aquele outro produto é até melhor que o produto 1. Mas por causa do bom atendimento, que mexeu com o seu emocional, porque é no emocional que está o relacionamento, certo? É no emocional que está a afinidade. Cara, quando você entende isso, quando você começa a trabalhar mais o emocional do que o racional, você vai se tornar um excelente vendedor. O que difere os vendedores bons dos vendedores ruins? Os vendedores bons atacam ou mexem no emocional. Os vendedores ruins mexem no racional. Quer ver um exemplo? Um exemplo? A questão lá do carro. Vamos falar da questão do carro. Não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de um... Deixa eu ver... Vamos falar dos nossos cursos, né? O curso de auxiliar administrativo. Vamos falar aqui do curso de auxiliar. O curso de auxiliar administrativo, ok? Qual que é a diferença do vendedor bom e do vendedor ruim? Esse aqui é o vendedor ruim. O vendedor ruim, ele vai atacar o quê? Ele vai mexer com o quê? Com o lógico, a parte lógica, a parte racional. Ele acha o seguinte, olha... O curso de auxiliar administrativo, ele tem X horas. Ele é um curso online que você faz no seu computador ou pode fazer no seu celular. E esse curso, ele é um curso muito bom. A empresa nossa é muito boa. Já tem mais de tantos alunos e etc, etc, etc e tal. Fala a verdade, você venderia o curso dessa maneira? O curso de auxiliar administrativo é assim. O que você vai aprender no curso de auxiliar administrativo? Você vai aprender isso. Aula 1 fala sobre isso. Aula 2 fala sobre isso. Aula 3 fala sobre isso. Aula 4 fala sobre isso. Esses são os temas das aulas. Você vai aprender isso, isso e isso. As aulas são essas, essas, essas. Você está atacando o racional. Você está explicando o produto como qualquer outro produto, como qualquer outro vendedor normal faria. Uma TV, vamos falar de uma TV, né? Uma TV. Ó, essa TV tem X polegadas. Tem X polegadas. Essa, ela tem 1024 cores, ou sei lá, pixels, etc. Tem pixels, 1 milhão de pixels. Eu estou falando aqui de forma aleatória. Essa televisão tem a tecnologia do All Channel. Black, tight, nice, black, blah, blah. Que nojo. Então, esse vendedor, ele só ataca o racional. Ele só explica o produto. Vamos falar de um vendedor emocional? O que é um vendedor emocional? Ó, esse vendedor emocional, ele não vende. Ele se afasta do papel de vendedor. E ele vai criar o quê? Afinidade. O que é afinidade? É se afastar do papel de vendedor. Se afastar do papel de vendedor. E se colocar no papel de amigo. É isso o que os bons vendedores fazem. Então, vamos citar o exemplo do curso de auxiliar administrativo. Vamos imaginar que o nosso cliente se chama Bruno. Bruno é um nome muito bonito. E aí, o vendedor vai perguntar para o Bruno. Bruno, cara, legal você escolher esse curso. Deixa eu te perguntar. Por que que você escolheu esse curso? Por que que o vendedor está fazendo essa pergunta? Porque ele quer entender. Ele quer entender as dores do Bruno. Ele quer entender porque. Aonde o Bruno quer chegar. Por quê? Porque ele quer entender melhor. O emocional do Bruno. Ele quer tocar no emocional do Bruno. E aí o Bruno fala. Cara, é o seguinte. Eu estou desempregado. E eu não estou conseguindo emprego. As empresas. Toda empresa que eu tento arranjar emprego. Fica falando que. Eu preciso. Eu preciso. Eu tenho que ter experiência. Tenho que ter qualificação. Enfim. E meu currículo hoje não tem curso nenhum. Aí o vendedor fala o seguinte. Cara, eu sinto muito pela situação. Eu já passei por isso. Realmente é difícil. Conseguir emprego. Quando você tem um currículo. Vazio. Sem curso. Eu sei como é isso. Porque eu passei por isso, cara. Eu sinto muito mesmo. E você. Cara, eu estou aqui para te ajudar. Esse curso. Ele vai ser muito bom para você. Por quê? Porque a área. Só para você ter ideia, Bruno. Essa é a área que mais tem vagas no mercado de trabalho. Então, eu acredito que para você. O perfil desse curso é interessante. Ô Bruno. Mas tem uma outra coisa também interessante. É... Você tem curso de informática? Eu falo. Não. Cara, eu vou falar uma coisa. Uma das coisas que mais pesam. Eu, por exemplo, quando eu procurava emprego. O que o pessoal mais pergunta é se você tem curso de informática. Por que eu estou te perguntando isso? Porque você precisa... É bom você ter no seu currículo também, porque vai te ajudar. Entendeu, cara? Você está tocando no emocional. E aí você descobre o Bruno, por exemplo, porque ele tem filhos. Eu não tenho filhos, viu, gente? Mas esse Bruno aqui tem. E aí o Bruno tem filhos. Ô Bruno. É... Você falou que tem filhos. Quantos anos ele tem? Ah, eu tenho um filhinho de três anos. Cara, parabéns. Eu tenho vontade de ter filho também. Eu e minha esposa, a gente planeja ter filho. Mas eu sei que não é fácil. Cara, e eu sei que você é pai e desempregado. Não é fácil. Eu vou te ajudar. É o seguinte. Eu vou te ajudar. Tem um treinamento aqui que ajuda as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Que é um curso de orientação profissional. Ou seja, te ajuda em caminhar para o mercado de trabalho. E aí vai ser uma maneira de você... Entrar mais rápido para conseguir emprego. Porque eu sei que o emprego é importante. Principalmente por causa da família. A gente que é chefe de família. A gente tem uma responsabilidade. Principalmente você que tem o seu filhinho aí de três anos. Por que o vendedor está falando do filhinho de três anos? Porque ele quer tocar no emocional. Eu poderia até me aprofundar mais aqui. Mas o ponto é que esse vendedor se relaciona. E quando você se relaciona, você cria credibilidade. Cara, por que o Bruno vai desconfiar do vendedor? Se o vendedor ele falar para... Cara, além do curso de auxilia administrativa, você precisa ter esse curso aqui. É importante. O Bruno não vai pensar... Ah, esse vendedor quer me enganar. Ele quer empurrar curso para mim. Já teve essa sensação quando uma pessoa te oferece um segundo produto? E aí ela fala... E aí você pensa assim... Ah, você está querendo só empurrar produto. Vender. Só que quando você cria afinidade, quando você cria afinidade, quando você cria um relacionamento, isso não acontece. Porque você percebe que a pessoa está querendo te ajudar. E quanto mais isso é verdadeiro e sincero, quanto mais isso é verdadeiro e sincero, e sincero, melhor fica. Porque você... Uma coisa que a gente... Eu acho... Eu acredito que a gente tem um sexto sentido para a honestidade. A gente fica um pouco... Eu acho que a gente está acostumado um tanto com corrupção que a gente tem um sexto sentido Para mentiras, para corrupção, etc. Então, quando a gente percebe que uma pessoa quer enganar a gente, parece que a gente tem um sexto sentido que nem fica. Quando a gente percebe que a pessoa que está ali nos apresentando é sincera e verdadeira, isso é legal. Isso é melhor. Imagina que o Bruno pense... Ah, eu estava pensando num outro curso, um curso de X. Aí o vendedor fala, cara, esse curso é muito bom, mas para você eu acho que não seria interessante. Tem esse curso aqui, inclusive, ele é mais barato, que eu acho que vai ser melhor para você. Ele vai te ajudar a entrar no mercado e trabalhar mais rápido. Cara, isso é fundamental. Porque ele percebe que você está ajudando ele de verdade. Olha, o vendedor me falou que para mim é melhor esse produto aqui do que esse. Porque esse aqui é mais caro. Esse aqui é mais barato. E ele está me recomendando o mais barato. Porque é melhor para mim. Ou seja, ele não está interessado em vender para mim o mais caro. Ele está interessado em me ajudar de verdade.